Da saudade, quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de viver e chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois, só o entorno Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer É isso aí, velho, José Orlando Eu sou o Firmino, tô lá do seu grupo, viu? Raio Forro Breca Eu sou o radialista Firmino E gosto muito das suas músicas Sou seu fã, viu? Por isso estou cantando José Orlando Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de viver e chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois, só o restou de raciocão Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você